Bom dia, pessoal! Bem, escula 43. A administração pode aluar seus tratos usados com adequados de vícios que se formam ilegais, porque deles não se vestiam de lei ou revogados por motivo de conveniência ou oportunidade. É a respeitar dos direitos de vírus e que é de capim, salvada em todos os casos, a prescrição judicial. Pessoal, atenção! A administração pode dar outra coisa, palavras-chave, palavras destacadas no forneiro, vícios ilegais, e principalmente façamos perguntas. Olha só, por exemplo, quando, por quê, por qual motivo, quando? Quando levados de vícios que se formam ilegais. Por quê? Porque deles não se vestiam de lei ou revogá-los. Por qual motivo? Por motivo de conveniência ou oportunidade. Então, a administração pode aluar seus próprios atos quando? Quando levados de vícios que se formam ilegais. Por quê? Porque deles não se vestiam de lei ou revogá-los. Por qual motivo? Por motivo de conveniência ou oportunidade. RDA respeitado os direitos adquiridos e reto capim, salvada em todos os casos, apreciação judicial, tá? Muito obrigada!